Olá, muito boa tarde, 18 horas e 38 minutos desta quarta-feira. Hoje, dia 26 de outubro de 2016, está no ar nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para onde mais, Fernando Marco? Para todo o universo, inclusive, hoje, aquela lembrança que tem no Facebook, há um ano atrás, há um ano atrás tem uma foto nossa aqui na Estação Hamburgo, estava Canizio Eidelwein, Cláudio Alves, estava também Cláudio Deja, não sei se o Deja estava, um dos primeiros programas lá no ano passado, a gente um ano aí na Labuta, como diria um velho sábio, quem ser do Labuta é um filho da luta, e a gente estava aí lutando desde o ano passado, e hoje, Estação Hamburgo é um programa campeão de audiência nessa faixa de horário, graças a Deus, e a condução brilhante do nosso mestre iluminado, inefável, Rodrigo Esteves. Qual o instituto, qual é o Data Pop, que disse que é campeão de audiência? É o Data... Data Fernando Marcos? É um instituto de pesquisa aqui que a gente não pode divulgar o nome, porque ele é um instituto, ele tem um vínculo lá com o FBI, com o CIA, com o pessoal da NASA, aquela coisa... Não é o mesmo instituto que fez as eleições passadas? Eu acho que foi também, pode ser. Fernando Marcos, Mauro Blankenheim, já iniciou com paranomásias desde cedo neste programa. Desde antes do programa começar. Paranomásias nos prolegômenos do programa. O senhor, por favor, quando for declarar alguma paranomásia, peça, por favor, licença, Mauro Blankenheim, Fernando Marcos. Mauro Blankenheim, muito boa noite. Gente, estamos nos preâmbulos ainda do programa, mas já dá para ver que hoje vai ser divertido. O pessoal veio com tudo hoje. Eu estava com saudade de fazer o nosso ação, Mauro Blankenheim. Eu também, eu estava com saudade de vocês, por incrível... Por incrível que pareça, é ótimo. Por incrível que pareça, é ótimo. Isso, vocês não devem... Eu não estava com saudade. Eu imagino que vocês não desfrutem desse tipo de... Sentimento. Sentimento. Com exceção do nosso amigo aqui, Martim... Ah, desculpa. Eu troco as bolas, eu me relaciono com toda a família dele, ele não sabe, eu conheço todo mundo, todas as irmãs e tal, aquela que é historiadora. Tu tem uma irmã que é historiadora? Não, não, é... Cunhado? Aliane? É Martins, é do outro. É do outro? Ah, perfeito. Ela é Martins, meus primos são Martins. Está aí, mas tem Kalfels no meio, não é? Sim, Kalfels. Tem o Roque lá, que é casado com a... Sim, o Roque é a Ana, não é? Isso. Exatamente, o Roque Kalfels. É uma multidão. É delicioso lembrar um pedaço da nossa história, não é? Só gente top, não é? Só gente top. Não, eu essa noite fiquei até quase uma hora da manhã. Eu reencontrei uma amiga no... Aliás, ela é minha amiga no Facebook. E o que foi? Não estamos falando direto no microfone? O Evandro não estava no mic. É que a gente não tem esse hábito. Eu reencontrei uma amiga, a Marli Meinerts, aqui da Andibella, em Novo Hamburgo. Ela se mudou para Curitiba há alguns anos e abriu a sua loja de calçados lá. Ela vende pela internet também. E ontem me bateu o sobrenome dela, Meinerts. Mas esse nome eu conheço. Eu disse, não, só um pouquinho. Esse nome é um dos meus sobrenomes lá atrás, de família e tal. Fomos ver, nós somos parentes lá longe, 1850, ela construindo a árvore genealógica. Já me chamou para o grupo da família, Meinerts, mais um sobrenome que a gente vai agregando aí. Tu gosta de genealogia também, Evandro? Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, tem um em Canoas lá, tem um pessoal que fez a árvore genealógica. Agora ele está morando em Porto Alegre. O Ivar Hartmann, aqui de Novo Hamburgo, também contribuiu um trabalho forte da árvore genealógica. E também o Felipe Kumbraun, que tem bastante informação a respeito. Então, eu estou para ir a Porto Alegre para buscar informações, que já tem bastante informações sobre a minha família lá. Schmitz? Kaufelds, Schmitz, tem o Hartmann, Klein. O teu Schmitz tem familiar em dois irmãos para cima? Igrejinha, igrejinha. Porque o meu Meinerts, olha só, o meu Meinerts, é casado com Ana Maria Schmitz, filha do Johann Peter Schmitz, que veio direto da Alemanha. É um braço e tanto aí. Vai saber se é um primo também, eu vou verificar. Mas vem cá, nós não temos nenhuma participação aí na família Johann Peter, não? Não, não, é o Johann Peter no nome mesmo, João Pedro. Infelizmente, não é o pessoal da... É aquele pessoal da Gerdau. Não, não é, não é. Mas onde teve um show de história entre cultura, gastronomia, que também é cultura, né? Foi lá na nossa Hambúrguer Bergfest, hein? Muito boa noite, Dejaí, Krumen. Boa noite. Falando sobre a árvore, deixa eu voltar um pouquinho. A minha é facílima de fazer, né? Porque o Krumen é o pai, a minha mãe e os três filhos, os quatro filhos. Mas e para cima? Para cima é Krumenauer. Que saiu errado o registro do meu pai, então ficamos só nós cinco. Tá bem, fácil. Facilho. Eu não consegui assistir o programa, porque eu acabei indo a Embé. Primeiro eu fui participar da Feira do Livro, lançamento da Antologia, ali na FENAC. E depois eu fui a Embé, não vi o programa. Mas a minha audiência qualificada, que é a minha irmã, que assiste todos os dias em casa, me disse que foi muito bom. Mas tu participou só uma parte, tu tinha que ter ficado duas. Eu também queria que ficasse duas, né? Isso. Tu tinha um compromisso Porto Alegre naquela tarde. Exatamente, é. Deu pra ir. Mais um, nós comentamos aqui na segunda-feira com o Fernando, um grande evento que Novo Hamburgo recuperou, né? E quem esteve lá pode comprovar isso, né? Grande sacada. Tu foi, Fernando? Não. Não, perdeu. Eu estava me recuperando com o dores de garganta desgraçada que me atacou. Um amigo meu de Porto Alegre, nós falávamos ao telefone esses dias aí, ele me perguntou, mas por que Novo Hamburgo tem uma festa sobre o hambúrguer, né? Perguntaram isso pra mim também, em Porto Alegre. Sim. É sério? Os caras perguntam, né? Hambúrguer. Ah, eu adoro hambúrguer. É food truck, o que que é? Não, é... Também, né? Também tinha food truck. Nem tinha. Tem a festa do X, a próxima. É, onde é que é que tem a festa do X? É, Capão? É, tem uma cidade... Gente, foi uma festa maratufosa, Ivan? Não foi, nem sei, eu não consegui. Nem pra tomar uma cerveja artesanal, né? Tu não foi, Timão? Não, não. Então, vocês não sabem o que vocês perderam. Estava lindíssimo. Sábado, eu estive no sábado, não foi o domingo. Eu vi uma foto no domingo das pessoas sentadas na Mena Barreto, né? Aquela ruazinha do lado ali. Assistindo filme? Assistindo um filme de 1925. E uma cena linda. Tu viu a cena, Dérgio? Tu viu essa foto? Não vi a foto. Não vi, não vi, não vi a foto. Lindíssima, lindíssima. Uma exuberância. Duzentas, trezentas pessoas sentadinhas ali. Para os mais antigos aqui da mesa, lembra o antigo cinema do SESI. Aquele cinema itinerante que tinha na rua, lembra? Cadeiras. É, que a gente levava a cadeira de casa. Tu chegou a pegar isso? Era um caminhão? Era um caminhão do SESI, né? Que ia nas vilas levar os filmes. Eu comecei a gostar do Mazaropi vendo os filmes do SESI, né? Sentadinho na cadeira de palha e um telão que eles colocavam no caminhão lá. Acho que eu sou o mais antigo, então, porque ninguém aqui está se lembrando. Eu só me lembro do Gira Gira aqui em Campo Bom, que não era com cinema, era com teatro, com música. É, o Gira Gira, eu tenho uma passagem fantástica do Gira Gira. Nós éramos muito fãs, posso contar rapidinho? Claro. Nós éramos muito fãs do Gira Gira, minha mãe e tal. E eu, desde pequeno, gostava de teatro, né? E o Gira Gira trouxe para o teatro Mambembe, né? E aí eu já tinha mais ou menos uns sete ou oito anos e sempre fui grande, do jeito que eu sou, né? Hoje eu tenho 1,91m. E a gente, né? Com pouco recurso, né? Família pobre lá da Santo Afonso. Quando chegava perto do circo, a minha mãe me pegava no colo para não precisar pagar ingresso, né? Aí ela estava comprando ingresso, assim, de língua de fora, com aquele baita daquele guri no colo, né? O bilheteiro disse assim, a senhora pode largar o menino, eu não vou comprar o ingresso dele. O Fernando, isso não acontecia contigo, né? Não, mas na realidade, assim, é... Eu tenho uma lembrança muito do teatro Teleco, aquela foto foi legal. Mas o teatro Teleco, assim... O sucessor do Gira Gira, né? O sucessor do Gira Gira. Na realidade, o Teleco tem uma cena, se me perguntasse assim, qual é a melhor cena que tu viu na cultura aqui em Novo Hamburgo? Essa cena eu vou guardar para sempre, que foi um prêmio que a gente instituiu lá em 2006, 2007, na Secretaria de Cultura, quando eu era diretor de cultura. É o prêmio Aplauso. E a cena mais linda que eu vi é o... O Teleco recebendo esse troféu das mãos do Lorival Pereira. Então, dois grandes ícones. Poderia ser alguém da música, né? Poderia ser lá, um show, né? Mas aqui, da cena cultural de Novo Hamburgo, dentre as outras lembranças que a gente tem do Traste Show... E tu lembra o que ele disse? Ah, eu não lembro. Ele disse, muito obrigado. Não, eu não me lembro. Não, mas foi muito obrigado. Ele já estava de cadeira de rodas, né? Estava de cadeira de rodas, sim. Ele teve um acidente cirúrgico e, ao receber o troféu do Lorival, ele disse que ele jamais imaginou que um dia ele pisaria num palco de um teatro tão bonito quanto o nosso, né? E que jamais ele esperou que Novo Hamburgo reconhecesse o trabalho dele. De arrepiar, né? De arrepiar, é. Foi legal. Quando eu fui dar a mensagem para o Teleco, ele tinha sido agraciado, eu fui no circo, que estava na frente da Igreja Sagrada do Coração de Jesus, ali na Santo Afonso. E eu estava lá, porque ele tinha aqueles ônibus, né? Aqueles trailers, né? Aquelas coisas bem teatro, mandei. Eu disse que queria falar com o Teleco, eu só ouvi a voz dele lá diante. O Teleco morreu. As minhas recordações são o Saltbancos e o Bailei na Curva. Saltbancos do Deja? É, não sei se na época, mas provavelmente era. Eu era burro cachorro, não lembro da vontade, porque eu fiz os dois. Eu não conhecia ele na época, não sabia, impressionava. Sabe qual a montagem que eu lembro? Não. Da Miriam Hills. Da Miriam Hills foi Alice, no País das Maravilhas. Não, é da... Eu vim em Porto Alegre. Lucinha Lins. Da Lucinha Lins. É, é o Saltbancos Trapalhões. Que maravilha. Ela fez, eles fizeram um filme com o Renato Aragão, né? Mas usaram todas as músicas e a temática do... Vocês viram que os Trapalhões vão voltar? Não, sim. Volta no GNT, né, se não me engano. Não, no Multishow. Voltou no Viva, não é? No Viva. É uma... No Viva. No Viva será reprisado. Não, não, não. Será uma nova versão. Como a Escolinha. Como a Escolinha. A Cete Planeta também voltou, né? Mas os personagens estereotipados exatamente como na... Como nesse programa do... Inclusive o sambista, o pagodeiro Mumuzinho, vai ser o Mussum. O... O guri aquele que é o dublador do... É o dublador do Shrek, que inclusive fazia parte do quadro dos Trapalhões, os últimos agora. Eu não sei o nome dele, não me lembro o nome dele. Esse vai ser o Zacarias. E o Didi do ADDD, não sei quem... Não sei quem escolheram. Não sei. O dublador do Shrek foi por muito tempo. Não, não é o dublador do Shrek, é o dublador daquela do... Não, não, é da era do gelo, do esquilo, aquele que sai correndo atrás da nossa. É o nome do ator, eu acho que o Vanderlei vai fazer uma pesquisa para nós lá, ele vai encontrar o nome dele. Mas, gente, foi maravilhosa a nossa 19ª Hamburger Bergfest. A gente teve a oportunidade de contar uma série de causas pitorescos no nosso Itaçao Hamburgo Especial, que nós gravamos na tarde de sábado lá, com a presença do Dejaer Krummer, do Ângelo Heinheimer, da Margot Schitts, do Felipe Kuhn-Brown, deputado de Tarcísio Zimmermann. O Ritter. O Gilberto Winter. Winter, não. O Gilberto Winter. Gilberto que volta amanhã, inclusive, aqui na estação, para contar para nós o nascimento da feira, da Hamburger Bergfest. E você é o mediador amanhã da estação? Amanhã é tudo contigo, Fernando Marcos. É bom saber porque... Amanhã é tudo contigo. Inclusive, não sei se o Gilberto vai virar amanhã. Ele está convidado para confirmar para amanhã, mas com a minha presença. Como nós vamos a Rio Pardo amanhã, vai ter um coquetel de lançamento da nossa TV Vale do Rio Pardo, que está operando há milhões lá. Mas nós vamos fazer uma solidariedade formal no Centro de Cultura de Rio Pardo. Eu não conheço a cidade de Rio Pardo. Dizem que é uma arquitetura belíssima. Isso que é muito bonito. Lá tem uma peculiaridade, né? Todos os gatos são pardos lá. E isso não é uma paranomasia. Não é? Não, isso é uma figura. Só uma figura de linguagem. Está bem. Está tudo certo. E nós tivemos a oportunidade de contar, inclusive, de como seria a nossa... Como poderá ser o nosso bairro de Hamburgo Velho. O David, que é vice-presidente da associação dos moradores e empresários do bairro de Hamburgo Velho. Como poderá ser Hamburgo Velho se o nosso projeto do BID acontecer, sair do papel. A possibilidade de a gente tirar o asfalto e ter uma pedra permeável. De limparmos os fios da... Nada mais feio numa paisagem urbana do que essa fiação, esse monte de fios. E a praticidade também. Além da parte histórica, culturada, praticidade. De evitar problemas, muitos problemas. O nome do rapaz que vai interpretar o Zacarias é o Tadeu Melo. É o nome do ator. Tadeu Melo. Obrigado, Wanderlei. Imagina, por exemplo, que um dos motivos para a nossa Hamburgo Tech ser sediada no bairro é exatamente porque é uma indústria limpa. As startups e as indústrias voltadas à internet. O deputado Tarcísio falou um pouco disso. Imagina essas pessoas, numa indústria que agrega bastante valor, paga bons salários normalmente, consumindo em restaurantes, em livrarias, em cafés, que ocupem aqueles espaços. Essa tua citação a Rio Pardo, ao Paralelepípedo, ou Cascalho, não sei como se chama, me fez lembrar que, há uns 40 anos, a nossa principal avenida, Pedro Adams Filho, era revestida, ou era de Paralelepípedo, não tinha asfalto, não tinha manta asfáltica. E continuam lá os Paralelepípedos. E eu me lembro que, quando chovia, em 1973 eu tive meu primeiro automóvel, e a gente freava ali no Varejo Avenida, mais ou menos, e parava lá na droga Rio. Era um negócio muito importante. Ó, essa é uma informação importante, porque o Fink, nesse programa, já falou, pelo menos em duas oportunidades. Trouxe um Paralelepípedo aqui na segunda-feira? Ele trouxe agora, eu acabei não vendo, que é uma pedra rosa, né? Que é muito bonita, é a mesma que tem na Rua Grande, em São Leopoldo, né? A mesma, mesmo. Só que lá estava completamente desgastada. Ele disse assim, em Novo Hamburgo, o meu sonho é tirar toda a pedra, remover ela e lixar a parte de baixo dela, que está linda, está nova. Ela está em contato com a terra ali. E que isso ficaria lindíssimo, lindíssimo. Está aí um bom motivo para não acontecer. E ele trouxe ela lixada, a pedra. Para mostrar como é que fica. Fica parecendo um túmulo de... Uma lápide. Uma lápide. Uma história aquela da lápide que eu contei com o Corcolente. Se pulir, aí não dá para andar de carro mesmo, né? É, não pode ser usado em aclíveis, né? Porque hoje o asfalto até tem que ter ranhuras, né? Para segurar o carro, quando ele vai acelerar. Então, em aclíveis não pode ser usado. Mas eu imagino que ali no centro já se tem um tráfego extremamente lento, né? Não, sim, hoje é diferente. Ali não tem aclíveis, no centro não tem aclíveis. Alguns horários, né? Mas seria muito bonito dar Marcílio Dias até... Mas aí tem que tirar os automóveis. Eu sou de opinião que... Tu acha? Eu acho. Mas na Rua Grande de São Leopoldo não funciona assim? Não funciona. Não funciona? Não, lá não funciona. A Rua Grande é mais intrafegável que a Pedro Adams. Não tem o certo... E as pessoas não reclamam, as pessoas gostam desse trânsito lá em São Leopoldo. Mas eu ia dizer, não tem um certo charme nisso, mesmo que ele entonha. É um trecho pequeno, é um trecho pequeno. É um trecho pequeno de automóvel. Eu acho que o Novo Hamburgo merece uma limpeza urbana ali no centro, né? Muita placa de propaganda, letreiro de loja. É uma... Concordo contigo. Tem fachadas lindíssimas escondidas ali. É, mas... Vamos para a nossa foto de hoje. A da semana passada, a gente tem aqui à exposição ainda. A da semana passada, nós rimos muito. Foi um presente do Deja. Estava o Carlinhos Mosman aqui na... Estava na bancada, né? Na bancada, né? Tu chegaste a ver, tu pegou só o final, né? Eu peguei o final, né? Reconhece aí, Evandro? Não estou reconhecendo. Quem seria aquela senhora sentada à esquerda ali, por exemplo, cabelo comprido? Com a bolsa na mão, né? Aurelio Decker? Não. Tem uma pinta no rosto. Aonde, exatamente? Lá está na água pinta. Não, mas onde é que está pinta? É a cochecha. Quem é, Dejaí? Sou eu. Dejaí, Evandro. Bloco Maravilha. Pulando o Carnaval, né? Em 1979. Essa cena aí foi em frente ao palanque oficial de Campo Bom. Eu tropecei na Tânia, a ex-esposa do Marquinhos. Do Carlinhos. Do Carlinhos. Que está ali de pé, né? Que está de pé. O nosso secretário da cultura de pé ali, o Carlinhos. O Carlinhos levantando a mulher dele. Eu tropecei e a minha peruca voou uns dois metros longe, assim, né? E aí eu só vi o pessoal do palanque me conhecia. Olha o Dejaíno lá. Tu era diretor de cultura de novo naquela época, né? Eu era diretor de cultura naquela época. Uma autoridade lá, fazendo festa. Aliás, duas pessoas diretamente ligadas nas culturas. Tu falou do Aurélio, porque o Aurélio também participava do palanque. O Lelo vinha mais atrás desse desfile. Mas o nariz está original ali, Dejaíno. O nariz é original, né? Mas é respeitável. Respeitável. Luciano Huck. Que maravilha. Vamos para a foto de hoje? Quando eu falei que queria me vestir de mulher, todo mundo protestou, né? Agora está ali. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.